Não sei por que eu sempre achei Que em menos trinta eu ia chegar Mas de algum jeito aqui eu tô Deixando a vida me levar Meu pai falou, cê vai casar Vai ficar velho e vai mudar Mas tô aqui fazendo um som Deixando a vida me levar Meus primos já estão tendo filho E eu pensando no meu umbigo Ainda bem que eu tenho amigos Que sempre me dão ouvidos Alguns me falam ver se cresce Isso não é vida que se leve Mas por enquanto assim eu vou Deixando a vida me levar Meus primos já estão tendo filho E eu pensando no meu umbigo Ainda bem que eu tenho amigos Que sempre me dão ouvidos Não levo nada quando eu vou Mas vou juntando pra chegar Pois velho eu nunca vou ficar Deixando a vida me levar Pois velho eu nunca vou ficar Deixando a vida me levar 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 Deixando a vida me levar